Eu sou o coro de dos Fluxo, tá? A vida fica autêntica E aí, DJ Marcão Nossa, cura, cura A salva dela original A salva dela original A salva dela original A salva dela original A vida fica autêntica A salva dela original A salva dela original Do vídeo pra botar firme Fica de quadro que eu vou pro adulto Toma a botada no Adanú O vídeo vai botar Pega o plástico com o adulto Pega o plástico com o adulto Pega o plástico com o adulto É o didástico porra É o didástico atendicado É o didástico Autenticado E a Ed de Marcão Não passasse por agora A salma dela original A salma dela original A salma dela original É o didástico Autenticado Autenticado O vídeo vai botar firme Fica de quatro que eu vou pro adulto Pega o plástico com o adulto Toma a botada no Adanú O vídeo vai botar firme Pega o plástico com o adulto Toma a botada no Adanú Pega o plástico com o adulto 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 Pega o plástico com o adulto